E olha só, nessa segunda-feira foi celebrado o dia de São José Operário, o padroeiro de todos os trabalhadores. Uma programação especial foi preparada na única comunidade de Paranaguá dedicada ao santo. Veja os detalhes na reportagem. A procissão motorizada saiu da paróquia Santa Josefina Baquita, no Vale do Sol, por volta das 10 horas da manhã, com destino à comunidade São José Operário, pelas ruas, cânticos e orações. E queremos expressar nossa gratidão primeiro a Deus, que nos deu São José, com o Pai de Jesus e com esse título Operário. A edição é a 25ª e tem toda a organização. São três meses a mais de organização, seja a parte espiritual, seja a esquermesse, o almoço que hoje vai ter, o show de prêmio. Isso tudo também para levar as pessoas a viver a fé e também a fraternidade se encontrar. Para quem é devoto e recebeu a graça, não perde uma edição da festa em louvor a São José Operário. A grande graça que eu recebi foi poder formar minha família através da intercessão dele. Então ele deu uma forcinha no meu casamento. Conheci meu esposo fazendo a novena de São José, mas também muitas graças que eu já alcancei através do pedido de emprego. A devoção de São José Operário, ela está na minha família desde sempre, desde as minhas avós. Eu sempre fui devota de São José. Participo desde que eu tenho casa aqui no Cominésio, eu participo da profissão, então já tem quase 10 anos que eu participo. É uma graça muito grande morar perto da igreja. Sou muito devota de São José, minha família me ensinou essa devoção e eu fico muito feliz em participar da comunidade que leva o nome dele. O trido teve início no último dia 28 de abril e finalizou aqui na comunidade de São José Operário, no bairro Cominésio. Neste dia 1º de maio, que é celebrado o dia do Padroeiro dos Trabalhadores. Com a chegada da procissão, o bispo Dom Edmar Peron realizou uma missa solene. Nós trazemos no coração a realidade do mundo do trabalho. Quando celebramos esta festa de São José, nós o reconhecemos São José Operário, São José Trabalhador. Então, no coração desta festa estão as pessoas que vivem o mundo do trabalho porque estão dentro de uma profissão, dentro de um trabalho ou padecem as consequências de não estarem trabalhando. Então, é uma celebração que reúne todas as pessoas, as que estão já trabalhando, aquelas que não estão trabalhando, para que, sob a proteção de São José, o mundo do trabalho encontre caminhos de maior solidariedade, justiça. Após a missa, os fiéis saborearam um delicioso churrasco e, no período da tarde, foi realizado um show de prêmios. Que festa linda, né? Que bacana.